Em 2014, eu iniciei a plataforma junto com os meus professores. Quando eu visualizei a plataforma, eu me identifiquei muito. Falei, gente, é isso que as escolas precisam para que chegue ao aluno, que seja uma forma diferente para eles aprenderem. Com três meses de acesso, nós tivemos muitos alunos engajados. Na época eram 705 alunos e virou uma febre. Eles tinham não só autonomia, mas uma forma diferente de aprender. Hoje estou na supervisão de ensino, com sete escolas que eu supervisiono e todas utilizam a Khan Academy. Então hoje, para as escolas públicas do nosso município, a visão é outra, com o uso da plataforma Khan Academy, uma forma diferente e inovadora para aprender a matemática. Não consigo ver a nossa rede sem a Khan Academy. Não consigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.